Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Meus amores, ensinando mais um vlog aqui no canal Já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal E me segue no Instagram que é PriscilaToiã23 Mores, estou aqui com o meu pai, dá oi pai Oi, estou aqui também Que ele está indo me levar, né? É, estou participando do pré-natal, eu tenho que me alimentar Está indo me levar no primeiro pré-natal, gente É o primeiro consultor do pré-natal Hoje, hoje é dia 4 Agora é 8 e pouquinho da manhã, minha consulta está marcada para 8 e meia Aí dá tempo certinho de chegar lá, né? E aí na volta eu conto tudo para vocês, porque ela não pode gravar, né? Então na volta eu conto tudo para vocês Aí, gente, estou aqui, eu trouxe uma banana para mim comer Eu já comei uma banana antes de sair de casa Trouxe outra Trouxe bolacha, biscoito de maisena, né? Para mim comer também, porque me dá fome, né? Às vezes de manhã E aí eu não estou mais tomando café da manhã, porque é muito pesado Estou comendo mais fruta, mais biscoito, essas coisas Aí depois na volta eu conto mais para vocês, tá bom? Não tinha uma anestesia? Não Já tem uma anestesia? Também não Meus amores, eu cheguei em casa Eu gravei um pedacinho só da consulta e ainda tipo assim escondido, sabe? Porque lá não pode gravar, gente É proibido tirar foto e é proibido gravar Mas na consulta de hoje eu vou explicar tudo certinho para vocês O que foi Eu tirei umas dúvidas, aí eu fiz uma carteirinha de gestante Gente, ai meu Deus Ai meu Deus Aí tá, ela passou um montão de exames Um montão mesmo Ela passou também três remédios para mim tomar Eu vou explicar tudo certinho para vocês Mas hoje foi mesmo conversa e tudo Ela colocou minhas coisinhas lá no sistema e tudo mais Na minha ficha, né? E aí foi super emocionante a hora que eu cheguei lá, gente Eu peguei e na hora que eu entrei, tá? Sentei lá na cadeira Aí o nome dela é Marina, né? Aí tá Ela pegou, a Marina perguntou É... Não, ela pegou e falou assim Ah, você tá tentando engravidar Porque essa é outra ginecologista Porque a que eu passei antes era a Amanda Só que a Amanda não tá mais lá Aí agora eu passei com a Marina A Marina só vai ficar esse mês, gente Então não sei o que eu vou fazer Eu acho que eu vou pegar, tipo, cada vez que eu for Vai ser uma Uma ginecologista Mas tá tudo lá na minha ficha Então, tipo, tá tudo certinho Lá, entendeu? É... Então, quando eu cheguei Ela já sabia tudo sobre mim Porque eu já tava lá no sistema, lá Priscila, tal É... Aí ela falou assim Ah, você tá tentando engravidar, né? Eu falei assim Eu consegui Aí ela Ai, que legal Nossa, isso aqui é na escola Tipo, nossa, meu Deus Foi mó emocionante, gente Mó legal É... Aí Tá aqui as coisinhas Tem aqui uma pasta Cheia Pra vocês verem O tanto de coisa que tem Gente Meu Deus do céu É... E aí agora já é Onze... Não Quase meio dia já Porque eu passei lá na minha mãe Tomei um café da manhã lá Também É... Comprei um bolo, gente Também, ó Comprei um bolo de milho Porque minha amiga daqui a pouco Vem aqui em casa, né? Aí eu comprei um bolo de milho Pra gente comer de tarde Eu vou almoçar daqui a pouquinho E... Bora lá A gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês As coisinhas Que ela passou Gente, que incrível Muito legal Gente, minha primeira consulta do pré-natal Deixa eu mostrar o sangue que eu já mostrei pra vocês no outro vídeo, né? Que tinha dado 10 mil Que dava equivalente na época Tava dando entre 7 semanas, né? Quando eu peguei E, gente Aqui tá o meu cartão da gestante Olha que coisa mais linda, gente Eu tô passando no Previno, ó O cartão da gestante Aí, deixa eu ver aqui É... Essa parte aqui eu não posso mostrar, gente Porque tem dados pessoais Que é endereço Meu celular, né? Meu número de telefone Aí aqui vai ser os agendamentos Aí eu vou marcar tudo certinho aqui Vou marcar A minha primeira já vou marcar aqui hoje, né? Deixa eu tirar daqui Vou ver o que eu posso mostrar pra vocês, né? Deixa eu ver Aqui não tem nada ainda Mas, ó Só pra vocês verem como que é a carteirinha Quando abre Tem isso daqui Carta de informação à gestante Aí tem Tudo esse negocinho aqui Sulfato ferroso Ácido fólico É... Inclusive eu já vou tomar Ácido fólico Aí eu já vou preenchendo aqui O meu ultrassom Quando eu fizer Ultrassinografia É... Aí aqui Ela disse que vai preencher tudo Porque ela me passou todos os exames Aí quando sair o resultado dos exames Aí vai preencher tudo Deixa eu ver aqui mais aqui Ahn... Ai, gente Eu não sei se eu posso mostrar isso Eu vou tampar Tem algumas coisas escritas aqui Mas, ó É... O meu peso inicial Tô com 48,7 Gente Só isso Vocês acreditam? Meu IMC tá 17,46 Minha altura 1,67m Gente Ela falou que eu tô num peso bom Mas daqui a pouco eu entro nesse assunto É... Tá tudo aqui certinho Tô total Aí aqui são Os meus... As consultas, né? E... Deixa eu ver o que mais Hum... Acho que aqui também eu posso mostrar Não tem nada de mais É assim, desse jeito E... Aqui também não tem nada de mais Gente Consulta odontológica Tal, tal, tal Bem legal, gente Minha carteirinha da distante Amei, gente Amei Ai, que lindo Meu Deus Aí tá Aí aqui, gente Ela passou pra mim, ó Uso oral Ela passou ácido fólico Passou... Que eu tenho que tomar todos os dias Esse daqui Paracetamol É... Pra que se caso eu tiver cólica Ou dores Essas coisas assim Que eu posso tomar Eu comprei o comprimido Eu posso tomar de 6 em 6 horas Se eu tiver dor E... Metoclopramida Nossa, que difícil É... Se caso eu tiver náuseas E vômitos, né Ou vômitos Tomar de 8 em 8 horas Aí aqui Eu vou ter que agendar o retorno Em pré-natal Dentro de um mês Sendo que nesse um mês Eu vou ter que fazer Todos esses exames aqui Então, ó Pra vocês saberem Olha o tanto de coisa Que grávida tem que fazer É... Nossa, gente É muita coisa Coisa de sangue Tem coisa que eu nem sei Se eu não sei Não sei Não sei De urina Tem... Ah, meu Deus Eu não sei nada Nossa Nossa, gente Como é que eu vou fazer tudo isso? Eu já vou marcar daqui a pouco Tem que fazer tudo isso daqui Aí Aí, gente O que que ela fez? Ela falou assim Contando da minha última menstruação Que minha menstruação É muito bagunçada Gente Vocês não estão entendendo Minha menstruação É muito bagunçada mesmo Mês passado Pra vocês terem uma ideia Logo mês passado Gente Mês passado Foi... É... Ficou pra mim por 20 dias Gente Mais de 20 dias Eu mostrei pra ela Porque eu anoto tudo No diário, né? Aqui no aplicativo do celular Eu anoto tudo Então Cada detalhe foi anotado Então Ficou um pouco difícil saber Porque ficou tipo assim Desceu por 15 dias Aí Não Desceu por 10 dias É bastante Aí Depois É... Ficou descendo só uma borrinha Por uns 6 dias Aí depois Voltou a descer o monte Por mais 5 dias E nisso que voltou a descer o monte Era dia 7 de julho Então A gente contou do dia 7 de julho Então Ela Contando do dia 7 de julho Vai dar mais ou menos aí 8 semanas E 3 dias Então É quase certeza Que eu tô com 2 meses Gente Então 8 semanas e 3 dias É... Provavelmente eu tô com isso, né? E aí O que que ela passou? Ela passou também Ultrassonografia Que é o... Ultrassonografia obstétrico Que esse daqui É o que a gente faz Quando tem Menos de 11 semanas Certo? Só que Esse daqui é o que eu vou fazer agora Né? Eu faço esse primeiro Se nesse daqui Que eu fizer Dê que eu tô com Mais de 11 semanas Eu já vou ter que fazer esse daqui Ela já me deu até a guia Porque se caso eu tiver Que é esse daqui, ó Que é o Morfológico Que é no... Que a gente faz a partir de 11 semanas Dentro de 11 a 14 semanas A grávida tem... A gestante tem que fazer O morfológico Antes disso É o Obstétrico Então se caso Eu vou fazer o obstétrico Primeiro Se o obstétrico Der mais de 11 semanas Eu já vou correndo E faço o morfológico Porque isso tem que ser De 11 a 14 semanas Entendeu? Mas provavelmente Eu tô com menos de 11 Acho que eu tô com 8 semanas Mesmo Mas nesse caso Ela já deixou até a guia Aqui pra mim Porque senão vai demorar, né? Eu vou passar com ela de novo Só um mês depois, né? Ou com outra doutora, né? Quem tiver no dia E Deixa eu ver o que mais, gente Me contem aqui, gente Se vocês gostam Que eu falo tudo pra vocês Porque Aqui é o meu diário Então Vou contar tudo pra vocês mesmo Aí, gente Ela passou tudo isso Eu vou ter que fazer Dentro de um... Eu tenho um mês Pra mim fazer todos esses exames Então já vou correndo marcar E sobre alimentação Eu falei com ela Sobre alimentação Que eu tinha várias... Tinha dúvidas de tudo, né? Ah, eu posso comer isso Posso comer aquilo Eu posso tomar café Eu posso... Sabe? Aí ela falou assim Que a única coisa Que eu preciso mesmo Assim Não posso comer Coisas cruas Tipo peixe cru, né? Que é o sushi Essas coisas Eu nem gosto, gente A carne também Tem que ser bem passadinha O ovo bem cozidinho É isso, gente Que tem que fazer Aí, refrigerante É bom evitar ao máximo Se eu conseguir nem tomar refrigerante É o melhor Café Não exagerar Tipo eu posso tomar um pouquinho por dia Mas eu nem tomo, gente Eu tomo café com leite Às vezes Hoje que eu fui tomar lá na minha mãe Com um pouco de bolo Eu comi um pouco de bolo E também um pouco de café com leite Bem pouquinho mesmo E eu faço ele bem... Coloco mais leite do que café Então eu sou desse jeito Então tá ótimo É... Coisas assim Tipo as coisas que tem açúcar Chocolate, doce Essas coisas Não me exagero também Eu posso comer Mas não exagerado Tudo que exagerado faz mal Coisas da rua Que vem de fora Tipo comidas de delivery Essas coisas Pizza, né? Lanche, pastel Comida de fora Que eu não sei como é feito E tal É pra mim evitar ao máximo Mas eu posso comer Tá? Deixando bem claro Eu posso comer Mas evitar, né? Não posso tipo Ah, todo dia eu tô comendo Não Não posso também Mas eu nem tô comendo Gente Essa semana aí que passou Eu vou gravar um vídeo Contando tudo pra vocês Tudo que eu tô sentindo e tal Eu nem tô comendo besteira Gente, sinceramente Eu não tô comendo Por falta de vontade Não tô com vontade De comer besteira Não quero, sabe? Mas enfim Aí Ela passou tudo lá Ela falou que eu posso Continuar fazendo meus exercícios Porque eu tava fazendo exercício Em casa Eu tava fazendo tipo Agachamento Aí eu faço Um Flexão Essas coisas, sabe? Tipo Coisinhas em casa mesmo Bem Normal Ela falou que eu posso Continuar fazendo Moderadamente Então não tem problema Ela falou que faz até muito bem E sobre o meu peso Ela disse que Como eu estou magra Porque eu sempre fui assim, gente Porque eu tô alta E sou magra Então Eu sempre fui assim Ela falou assim Que eu posso comer O tanto que eu quiser Que até é bom Vai fazer até bem Né? Pro bebê nascer com o peso certo Bebê não nascer tão Tão Magrinho, né? Ou tão magrinha É Então Eu posso comer bastante Ela falou até que Eu preciso aumentar Minha alimentação Se eu conseguir E olha que eu tô comendo bem, gente Eu tô comendo bastante fruta Legumes Tô comendo comida Na hora certa Tipo, agora já é quase meio dia Eu já vou almoçar Minha janta de ontem Foi arroz, feijão E costela Com batata, gente Que minha mãe que fez Vai sair em outro vídeo Sobre a costela Com batata, tá? Mas minha mãe que fez Gente, pra mim Porque eu tava com muita vontade Meu Deus do céu Que costela gostosa Que aí no almoço Eu vou comer isso de novo No almoço de ontem Foi arroz, feijão Carne frita e banana Também Então Eu tô comendo bem Sabe? Tô me alimentando bem Então É isso, gente Se eu lembrar de mais alguma coisa Eu venho falar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês aqui O ácido fólico que eu comprei Todas as coisinhas aqui que eu comprei Lembrando, gente Que isso é eu, tá? É minhas consultas É meu pré-natal Minhas dúvidas Então Eu aconselho vocês A passar também Na sua ginecologista Vai lá no médico Que eles são as melhores pessoas Pra indicar as coisas E passar tudo isso Que ela me passou São as melhores pessoas Pra fazer isso, tá? Então não vai Não sai comprando Tudo que eu tô comprando Não sai fazendo O que eu tô fazendo Sem antes procurar A indicação do profissional Tá bom? Até porque cada um tem O seu corpo, né? Cada um é cada um Eu posso ser diferente Você pode ser diferente As suas coisas Pode ser diferente das minhas Não sei Né? Então É melhor passar No ginecologista primeiro Ó Comprei aqui, gente Comprei aqui O ácido fólico Tem 20 unidades Eu tenho que tomar Uma por dia Então eu comprei 2 Foi 5 e pouquinho, tá? Eu comprei 2 Aí tem 40 unidades Dá o tempo certinho Até eu voltar lá Na minha próxima consulta Minha próxima consulta É daqui a 30 dias Então ainda vai sobrar, né? Porque vai que eu Quando eu volto Ela já passa O outro suplemento, né? Então eu comprei 2 Gente, lembrando Não faça a mesma coisa que eu Passa antes no ginecologista Por favor Não me copiem, gente Vai lá E vê o que o seu ginecologista Passa pra você Vê o que ela vai passar Tudo certinho, tá? Comprei esse daqui também Que é pra se caso Eu tiver enjoo Esse daqui, gente Foi R$10,00, acredita Em comprimido Tem 20 comprimidos aqui Esse daqui é Paracetamol De 500mg Gente, tinha o de 700 Aí ela pegou O mais Mais coisadinho pra mim O menor De menos miligrama Tinha de 700 Esse aqui é o de 500 Comprei 2 cartelinhas Pra se caso eu tiver dor Ou cólica Algo assim Mal estar E etc Só comprei esses daqui Que dá Tranquilamente pra mim Comprei esse daqui também Gente, só pra mim testar É óleo de amêndoa Com macadâmia Foi R$9,75 Gente, é baratinho 100ml Tem um também Que a minha ginecologista Me recomendou Esse daqui é pra mim Passar na barriga, gente Eu vou passar sempre na barriga Depois do meu banho Pra ajudar a não dar estria E tudo mais Não é porque eu estou passando isso Que eu não vou ter estria, gente Posso ter estria Esse daqui é só Pra ter uma ajuda assim Pra ver se eu não vou ter Sabe E tudo isso depende de pele Depende de corpo Depende do organismo Da mulher Entendeu Então eu estou passando Vou passar Vou começar a passar Porque eu vi que é muito bom, gente Muito bom mesmo Aí eu peguei lá qualquer um Que é o de amêndoas É... E vou passar aqui na minha barriga Sempre depois do banho Pra ver se, né Ajuda a não dar estrias e tal Mas tudo depende do corpo Tem um também Que a minha ginecologista Me recomendou Que é Oio... Oi? Não O-I-L Alguma coisa, gente Esqueci Mas ela falou que é muito bom Só que ele é um pouco caro Não pesquisei o preço Mas ela falou assim Que é quase a mesma coisa Do óleo de amêndoa Só que aquele é específico Pra não dar estria Não quer dizer que não vai dar Mas ele é mais próprio Pra isso Mas o óleo de amêndoas Também faz esse mesmo processo Só que não é tão eficaz Quanto esse... Esse outro óleo aí Mas esse aqui tá bom, gente Tá ótimo Até porque ela falou assim Que depois da gravidez Se der muita estria Ou dependendo do corpo Como que for Tem tratamentos pra isso Depois da gravidez E tudo mais Mas isso não vem ao caso agora O importante é que eu tô me cuidando aqui Tomando meu ácido fólico Comendo minhas coisinhas Tomando bastante água E tô passando meu óleo de amêndoa É... Enfim, gente Repito de novo Pelo amor de Deus Por favor, gente Antes de tudo Passa na ginecologista Por favor, não me copiem, gente Eu só tô mostrando pra vocês Porque aqui é um diário meu Então eu quero mostrar tudo Tudo, tudo pra vocês Sem segredos Então eu tô mostrando tudo Mas não é pra me copiarem, gente Por favor Vai buscar a ajuda da ginecologista E tudo mais Até mesmo porque vocês precisam de guias, né E tudo mais E outra coisa também Que eu ia falar pra vocês É que tem tipo um negócio assim Que põe na barriga E dá pra escutar o coraçãozinho Mas eu ainda só tô de oito semanas Então ainda não dá pra escutar o coraçãozinho Por esse negócio assim Só pelo ultrassom Por esse negócio que põe na barriga Que eu esqueci até o nome Ainda não dá Porque tá muito novinho Só dá a partir, se eu não me engano De treze semanas, eu acho Aí dá pra mim Fazer esse negócio aí Coloca na barriga E põe no ouvido E escuta o coraçãozinho Mas por enquanto ainda não deu A gente nem tentou Porque realmente não dá Tá muito pequenininho aí Menores, eu vou aproveitar esse vídeo aqui E mostrar pra vocês Um aplicativo chamado Gravidez Mais Não é publi, tá A gente queria que fosse Mas não é Mas é um aplicativo que eu tô usando Que eu e o André A gente tá amando ver Todos os dias E acompanhar Como que tá sendo, sabe Nesse aplicativo, gente Mostra mais ou menos Como que tá o tamanho do bebê Como que tá o formato do bebê Eles mostram tipo assim O tamanho da fruta que o bebê tá E gente, meu bebê tá do tamanho De uma uva, gente Então tá bem pequenininho E eu vou mostrar aqui pra vocês Eu vou gravar a tela do meu celular E vou colocar na tela pra vocês Eu queria mostrar aqui certinho pra vocês Mas eu tô usando o meu celular Pra gravar O André tá trabalhando Então não dá pra mim usar o celular dele Pra gravar E eu já quero gravar agora Pra deixar tudo prontinho Então eu vou gravar a tela do meu celular E vou colocar a minha voz também Pra sair pra mim falando com vocês E vocês vão acompanhando aí o aplicativo Tá bom? Ó, gente O aplicativo que eu uso é o Gravidez Mais E hoje, ó Sexta-feira, dia 4 de setembro Eu já tô de 59 dias de gestação Tô no primeiro trimestre Estou gravida de 8 semanas e 3 dias E o meu bebê está assim, gente Olha só Tá com a pele transparente ainda Já tem o olhinho Tá formando o olhinho Já tem um pouco de... Um pedacinho da perninha Do bracinho Olha só que bonitinho As orelhinhas já tá se formando Olha isso, gente Tão fofinho, né? Olha Muito fofo É... Aqui, gente Também Muito legal, ó Eles dão um blog diário Pra gente ler Sobre álcool e gravidez, ó Gravidez aqui também Ó, o Ultra na semana Na oitava semana É assim, gente O Ultrasson 3D É assim Na oitava semana E o 2D É assim Muito legal, né? E tá falando, ó Meu corpo Mesmo que você não possa sentir ainda Seu pequeno já está se movendo dentro de você Então o bebezinho já se mexe Mas não dá pra sentir Aí tem ontem Dia 3 de setembro Foi sobre nariz sangrando Foi sobre sintomas estranhos de gravidez Tudo isso, gente Aí você põe aqui no bebê Coloca o tamanho Ó É... Em golozeimas O meu bebê já tá do tamanho de uma gelatina de cola Daquele de Fine É... Tá com mais de 2 centímetros E com 2 gramas Se você coloca aqui de frutas Ele tá do tamanho de uma uva Se coloca no tamanho de animais Tá do tamanho de caracol Muito fofinho, né, gente? Gente, viram aí que legal? É... Eu não vou mostrar muitos detalhes Tem muito mais detalhes Muito legal Tem muita coisa incrível nesses aplicativos E eu não uso só esse gravidez mais Eu uso 3 aplicativos É... Só que depois eu vou gravar um vídeo específico A isso Somente sobre aplicativos É... Que eu tô usando aqui na gravidez Tá bom? Nesse daqui eu só quis mostrar Um pouquinho de detalhes pra vocês Pra vocês verem o tamanho do bebê Que tá mais ou menos Tá bom? Então só pra complementar o vídeo Mas depois eu vou mostrar detalhes e detalhes Pra vocês Tá bom? E os outros aplicativos também eu mostro mais pra frente Num vídeo específico É isso, tá? Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Esse vídeo foi mais pra mim Fazer um relato aqui pra vocês De como foi a minha primeira consulta do pré-natal Tá? Mais pra vocês saberem como que é O que você vai fazer lá na primeira consulta E tudo mais Tá bom? Então espero muito mais Que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Se vocês querem mais vídeos assim Se vocês querem que eu continue Falando tudo E relatando tudo aqui pra vocês Tudo que tá acontecendo no meu dia a dia E... Um beijo Amo vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, meus amores E...